Salve Maria! Hoje vamos fazer a meditação do nosso décimo dia, chegando já quase no final desses 12 dias preliminares, do início dos nossos exercícios para aqueles que vão fazer a sua consagração ou para aqueles que vão renovar. Então convido a que busquemos juntos as orações para o dia de hoje, que elas estão na página 171. Para quem está acompanhando com esse livro, estamos na página 171. São as orações ao Espírito Santo e a saudação a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por esse transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai-nos no entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazem-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazem-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus, Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus, por todos sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. O Deus, que instruísse os corações dos vossos fieles com a luz do Espírito Santo. Concedem-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto, e gostemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudação a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ou Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz. Ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ou Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra, algema o réu, e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres, Mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido, quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja o Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador, igualmente. Amém. Muito bem. Vamos fazer juntos também. Peço para aqueles que possam, que tenham ali consigo a Sagrada Escritura. E vamos buscar o Evangelho de hoje. A sugestão de leitura, é de São Mateus, capítulo 22, versículos 1 ao 14. É da parábola da festa das bodas. Jesus tornou a falar-lhes por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes, Dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado. Vinde as bodas. Mas, sem se importarem com aquele convite, Foram-se um a seu campo e outro para o seu negócio. Outros lançaram mãos de seus servos, Insultaram-nos e os mataram. O rei soube e indignou-se no extremo. Enviou suas tropas, Matou aqueles assassinos E incendiou-lhes a cidade. Diz-se depois a seus servos, Oficina está pronta, Mas os convidados não forem dignos. Ije-as encruzilhadas E convidai para as bodas Todos quantos achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos E reuniram todos quantos acharam, Maus e bons, De modo que a sala do banquete Ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los E viu ali um homem Que não trazia a vez sinupcial. Perguntou-lhe, Meu amigo, Como entrasse aqui sem a vez sinupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Diz então o rei aos servos, Amarrai-lhe os pés e as mãos E lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, Porque muitos são os chamados E poucos os escolhidos. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Bem, para este dia Nós temos um trecho do Catecismo Da Igreja Católica Que nos diz o seguinte O ensinamento da Igreja Afirma a existência da eternidade e do inferno. As almas que morrem Em estado de pecado mortal Descem imediatamente Após a morte e os infernos, Onde sofrem as penas do inferno, O fogo eterno. A pena principal do inferno Consiste na separação eterna de Deus, O único em quem o homem Pode ter a vida E a felicidade Para as quais foi criado E as quais aspira. Bem, é muito importante A meditação sobre o inferno Afim de o evitarmos E apresentarmos horror ao pecado E ao espírito do mundo. Após a morte, A alma do condenado Atira-se ao encontro de Deus, O único capaz De lhe conceder A felicidade almejada. O estado de pecado Em que se encontra, no entanto, Impossibilita De alcançá-lo Visto que livremente E conscientemente Desprezou em vida Todas as graças Que o Senhor Fez cair sobre ela Até mesmo A devoção a Maria Santíssima Que a conduziria à conversão. Então, imagina O inferno É importante Nós fazermos A meditação Sobre ele Muitas vezes Ficamos Sob o pretexto De Que é um pensamento Horroroso Ficar pensando No inferno Nos amedos Nos perturba Mas É importante É importante Para que nós Possamos valorizar Aquilo que é realmente bom A gente fala muito Que a gente Só valoriza As coisas Quando a gente desperta Então é importante Nós não perdermos Aquilo que é o mais precioso De tudo que existe Para a nossa vida Nós não podemos perder Então é importante Meditar sobre o inferno Para ter realmente Horror dele Mas horror de verdade Um horror que nos obrigue A nos afastarmos De qualquer pecado Para podermos assim Desfrutar Sempre do céu O que que tem de diferente Do céu ao inferno Algo importantíssimo Que é a presença de Deus Que Deus esteja conosco Imagina Uma eternidade Sem Deus Sem o verdadeiro amor Sem a graça Sem o dom De amar e ser amado De viver em plenitude Seria uma realidade Difícil realmente De pensar Mas que é importante Refletir sobre ela O que que eu realmente desejo Qual é o meu fim Pois se eu não tenho Um fim definido É impossível realmente Trazar um caminho Para ele Por isso Que no evangelho Jesus também fala Da porta estreita É importante saber Qual porta que eu quero entrar Para poder decidir E ir fazendo um caminho Para chegar até ela Pois é estreita Então tenho que acertar Direitinho o caminho Para chegar até lá Porque a outra é Grande Então De qualquer jeito Eu vou Chegar até ela É importante eu saber E meditar Sobre a realidade Do inferno No inferno O fogo Há de causar Grande tormento E de forma particular O homem Será severamente Castigado Naquilo que mais pecou É mesmo terrível Essa visão Ou até a imaginação Dos horrores Do inferno Onde as almas Estão em meio Aos diversos E eternos tormentos Intermináveis prantos Blasfêmias Angústias E gemidos Gritos de desespero Cheiro infecto E gosto amargo Das simundícias Toda a sorte De sofrimentos Exteriores E interiores Assim Nos narram Os pastorinhos De Fátima Sobre a visão Que tiveram Do inferno Então diz O reflexo Pareceu penetrar A terra E vimos Como Que um mar De fogo Mergulhados Nesse fogo Os demônios E as almas Como se fossem Brasas transparentes E negras Ou bronzeadas Com forma humana Com forma humana Que flutuava No incêndio Levadas Pelas chamas Que delas Mesmas saiam Juntamente Com as nuvens De fumo De fumo Os demônios Os demônios Tão muito que cuidar Devemos Devemos Condoernos Dos pecados Já cometidos E vigiar Para não Cometer outros Nem que seja Necessário Para isso Padecer Imensamente Na terra Não nos esqueçamos Que nossa Mãe bondosa Maria Santíssima Indicou-nos A devoção A seu Imaculado Coração Como forma Segura De alcançarmos A salvação E essa Deve ser A devoção A Nossa Senhora Ela deve Ela não deve ser Escrupulosa Onde tememos Ser demasiadamente Devotos A Bíblia Santíssima Em relação A Jesus Cristo Que isso Tudo Nós vamos Vendo Nas formações Do tratado Da verdadeira Devoção Presunçosa Onde a pretexto De uma falsa Devoção A Nossa Senhora Permanecemos No meio Do pecado Acreditando Mesmo assim Chegar A salvação Inconstante Sendo volúvel Sempre mudando As práticas De devoção Ou deixando-as Inteiramente Ante a menor Tentação Hipócrita Alistando-nos Nas suas Confrarias E trazendo As suas Insígnias Para passarmos Por bons Interesseira Recorrendo A Santíssima Virgem Simplesmente Para livrarmos-nos Dos males Do corpo Ou termos Bens temporais Para melhor Corresponder A sua Misericordioso A sua Misericórdia A Virgem Santíssima Acrescenta-nos Se fizerdes Onde Maria Com ela E essas Almas Serão 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 Amadas De Deus Como flores Colocadas Por mim Para enfeitar Seu trono Muito bem Então que possamos Meditar cada vez mais Nessa realidade Para nos afastarmos Dele Para buscar O auxílio Da nossa Mãe Santíssima Que ela Com o seu Manto Nos proteja Sempre do pecado Que nós Não caiamos Na tentação E se por acaso A gente cair Correr rapidamente Para o sacramento Da confissão E arrependidos Buscar novamente O caminho Que nos leva E nos conduz Para o céu Vamos fazer juntos Então a nossa Oração final Mãe Amadíssima Não Não nos deixe Perecer Não queremos Nos apartar De vós Mortificaremos O corpo Com os seus sentidos Entregando-nos Ao vosso Único Serviço De amor Conduzi-nos A Jesus Para que por meio Do seu Santíssimo Coração Tenhamos A inefável Posse de Deus Amém A nossa Jeculatória Será Maria Imaculada Mãe do Redentor Apressai-vos Em socorrer-nos Nas nossas Misérias Muito bem Terminamos Então Essa nossa Meditação Do décimo dia Louvado seja O coração De Jesus Para sempre No coração De Maria Com vosso Filho O Mãe Pia Abençoai-nos O Virgem Maria Amém O Mãe Pia 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 Obrigado.